E aí pessoal, beleza? Estamos começando mais um vídeo do Elite Motovlog E aí pessoal, beleza? Estamos começando mais um vídeo no Rebaixados Elite Brasil E antes de a gente iniciar o vídeo, quer que você se inscrevesse no nosso segundo canal de vlog Que o link está na descrição, seguir também nós lá no Insta, também está na descrição Pode mandar qualquer pergunta lá, que a gente responde todo mundo, beleza? Então já vamos deixando o like, já vamos compartilhando e se inscrevendo no nosso canal Que todo dia a gente tem vídeo, fechou? E o que a gente vai fazer hoje? Bom rapaziada, hoje é um negócio muito louco, mano Eu acho assim, o que eu sempre estava querendo fazer é o seguinte Som de rico versus som de pobre Se você curtir essa ideia, quiser que a gente faça mais carro de rico e carro de pobre Só você deixa aí nos comentários, beleza? E qual vai ser o carro de hoje? Bom, hoje vai ser um carro de pobre, que seria um Uno quadradinho Ele está com a pintura queimada, vocês podem ver Está rebaixado, está assim rapaz, originalzinho entre aspas Que é a roda de ferro E a gente vai lá na mansão que tem uma Evoque, rapaziada De rico, a gente vai montar um som de rico naquele carro E o som de pobre aqui, vamos ver qual que vai ser o melhor e quem vai ganhar, beleza? Então assiste esse vídeo até o final Para vocês verem a nossa modificação que a gente vai fazer No carro rapaziada, como é carro de pobre A gente não vai modificar nada nesse carro, nada, nada, nada A gente só vai colocar mesmo o som, né? Para dar aí o mais realismo Mas está muito no chão E o engraçado é que é o seguinte Esse carro está totalmente no chão E ele não pega Não pega, não pega Eu não sei se é porque é o Uno, não sei Quer ver, não sei se aqui vai pegar Deu uma pegadinha Mas ele consegue andar de boa Já outros carros que a gente rebaixa Ele não anda Qualquer lombada trava É o Uno, né rapaziada? O Uno, ele... Ele é tech de guerra, não tem igual Então primeiro eu vou fazer o seguinte Primeiro a gente vai modificar esse... Vamos colocar o som de rico A gente vai lá na mansão A gente pega a evoke Nós montamos o som de rico lá nela E aí, depois voltando A gente volta lá para fazer a comparação Para ver quem que vai ganhar Vamos ver É, vamos ver aqui, ó Primeiramente aqui, já chegando aqui na auto peça, né? Na oficina E aqui na oficina Que a gente consegue montar tudo Então vamos lá Que a gente aqui só está com o dinheiro do som Não estamos com o dinheiro aqui De fazer outra reforma A gente pintar o carro, não Vai ser desse mesmo jeito Então vamos lá Para a parte de som Vamos ver qual o som Que vai ser o som de pobre, né? Vamos lá ver, ó Tem vários, vários tipos de som aqui, ó O som de pobre é o seguinte O som de pobre tem que ser O mais exagerado possível, né? Então vai ser esse aqui Tem que ser o mais potente Porque o carro assim, ó O carro está velho Mas o som vale 3 ou 4 vezes mais do que o carro Então vamos fazer o seguinte Vamos aqui modificar o som Vamos mudar a caixa Vamos ver, deixar ela bem legal Eu vou deixar Eu acho que vou deixar verde Verde fluorescente E acho que vou deixar dessa mesma cor aqui Branco, ó Até que ficou legal, né? Ah, o som ficou top, hein? Aí, ó É, vai ser esse aqui mesmo, ó Beleza Acabamos de montar aqui o som de pobre, né? Então a gente vai lá Vamos do jeito que está assim Com o porta-malas ligado Com os LEDs também Vamos lá Vamos Nossa, mano Olha O que fez na tartaruga Agora nós temos que passar bem de boa na lombada, né? Senão o carro já vai detonar ele todinho É, conseguimos passar tranquilo Agora vamos lá para a mansão Para pegar a nossa evó Que é o carro de rico Para nós podermos colocar o som nele, né? Vamos ver se o... Se o som vai ser isso tudo mesmo Deixa o portão aqui estar quebrado, hein? Deixa o portão estar quebrado, hein? E aí, pessoal Aí, ó Agora foi, ó Mas olha só O carro de rico Ele é muito louco Esse evoke, velho, ó E é o seguinte, mano Essa pressão desse carro é tão rico Vocês podem ver que o nosso carro está na reserva Que ele pegou um assaveiro G4 Cortou Somente para colocar o som Olha para vocês verem o nível, mano O nível é outra coisa, velho, ó Vamos entrar aqui, ó Na evoke É um carro muito da hora Até evoke também está na reserva também? Está não, ó Ah, ó Vamos... Coisar aqui o teto solar, ó Vamos baixar os quatro vidros Do carro Deixa eu ver se foi Foi, agora foi, ó Agora sim Vamos montar o som de rico agora, hein? Será que eu vou mexer na evoke? Não sei Porque rico não gosta de mexer no carro Pode deixar sempre original Mas eu vou colocar um somzinho bem... Vamos ver qual vai ser o som de rico, né, rapaziada? Vamos ver lá Qual que a gente pode colocar Tem que ser o menos exagerado possível Para poder manter a originalidade do carro, né? Apesar que esse carro aqui é de playboy, ó Com as rodas já Só não está rebaixado, mas... Está muito top mesmo Mas vamos ver aqui, ó Ainda ele pega o carro ainda, ó Só para vocês terem uma ideia Aí, ó... Chegamos já Na auto-pece Vou ter que deixar... A metade da savego aqui Então vamos ver qual o som que a gente consegue montar Nesse evoke Vamos lá? Ó Como vocês podem ver O som de rico já é bem menor, ó Então o som de rico vai ser esse aqui, ó Vai ser uma caixa trio Não é? No carro Agora na carretinha já vai ser outro tipo de som E vai ser os dois ligados conjugados Para ver o som de pobre Para ver se vai conseguir É... Tirar um racha, né? Então beleza Vamos aqui modificar É... Vamos colocar uma... Acho que eu vou colocar branco Isso, branco A cor da auto-pece Vamos colocar vermelho É... Aqui seria branco Para dar um destaque Ou azul, não sei Deixa eu ver aqui uma cor Pode com mais Deixar azulzinho, ó Ficou legal Está vendo? É um som que não atrapalha nada Ó, está vendo? A gente vai aqui fechar Então é isso aqui, ó Já finalizamos a primeira parte do som de rico na evoke Agora vamos lá na equipadora Agora sim montar um paredão monstruoso Nessa carretinha Para poder competir lá com o nosso uno de pobre Então vamos lá Qual desses dois aqui vocês preferem mais? Vocês preferem a evoke Ou vocês preferem o uno? Já vão deixando aí nos comentários Isso sem a carretinha, tá? Qual são vocês preferem aí também? Então já estamos aqui quase chegando já na equipadora Para poder montar o... O paredão na carretinha Eu não vou mexer na roda da carretinha Eu vou deixar desse mesmo jeito aqui No vermelho mesmo Acho que eu só vou colocar um pouco de brilho Colocar um pouquinho de brilho Que aí acho que fica mais legal Que está um pouquinho fosco Só um pouquinho só Deixa eu ver Acho que assim está bom É que ela estava sem brilho Então vamos ver qual o paredão que dá para a gente colocar Dá para a gente colocar som pequeno Dá para a gente colocar som maior Ó, está vendo? Mas como é de rico Então tem que ser o paredão, né? Então vamos ver aqui, ó Então vai ter que ser esse aqui mesmo Vai ser esse Só que A gente vai fazer a modificância aqui, ó Ah, deixa eu ser desse mesmo jeito, ó Ah, ficou legal, hein? Ó Agora sim, aí vou que está o monstro, hein? Olha, eu vou botar coisa aqui também, ó Dá para eu não ter deixado dessa mesma cor Mas olha só como é que está Será que esse som Vai cobrir o som do ninho? Ah, esse que a gente vai ver, hein? Ó, vou mostrar aqui para vocês, ó Será que vai cobrir? É, mas vamos ver, né? Vamos lá então Já vai chegar na mansão Já vamos chegando arregaçando tudo lá Vamos botar os dois som para tocar junto E vamos ver se vai conseguir, né? Vamos lá Ó, o negócio ficou bem legal, né? Ó, até combinou bastante, ó Agora sim, ó Que está com brilho Está com brilho, acho que parecido igual Está com vermelho, ó Com LED Ficou muito top esse carro, hein? Esse aqui já é outro patamar, né? Andar com carretilha é bem ruim Porque a gente sempre fica dando zigue-zague Não conseguiu controlar direito, mano Mas vamos lá Já estamos aí quase chegando já na mansão Para poder o som tocar mesmo, rapaziada Esse som aqui vai tocar pesado, pesado, hein? Será que o ninho vai desmontar? E é isso aí que a gente vai ver agora Vamos aqui entrar na mansão Vamos até fechar a porta aqui, ó Aí, ó Chegou Eu vou até fazer o seguinte Vou até deixar aqui o RGB ligado E vou... Vou ligar assim, ó Vai ser um versus o outro Aí, ó Agora vamos pegar aqui o nosso unão Pintura queimada E o som é como? Esse som aqui é muito bom, mano Vocês vão ver só Como que vai ser esse som aqui, ó Vai dar um... Vai dar um rala bom demais, velho Vocês vão ver só Se liga, ó Quer ver, ó Vou mostrar para vocês aí, ó Ó Os dois, tudo lado a lado, ó Primeiramente vamos escutar o som do nosso uninho E depois aí o som do... O som de Rico da E-Book, né? Então se liga só E aí, o que vocês acham, hein? Agora sim chegou o melhor momento O momento do racha Vamos ver qual o som que vai tocar legal aqui E isso vai ser os dois, hein? Então vamos lá Vamos ver? Se liga E aí, o que vocês acharam? Qual o som que vocês curtiram mais Já vão deixando aqui nos comentários do vídeo Beleza? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço e fui Quem mandou decidir que são o que eu vou ganhar São vocês no comentário Beleza? Valeu